E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, só ativo e ter nove, mas mano, minha tri-fuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo andando Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o pente tá comigo, sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que... Oh 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 O carro do parceiro ainda não acabou, você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem, quando você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Então, você contra mim, você já vai se fudendo A do pente te escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, você tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa, porque quando chega na minha frente, você tá fudido Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor, que vê que tô no B.O. e na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava a boca suja Você fala do meu argumento e acha que você manda bem Mas, pra ganhar o primeiro, você falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro, você tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu, porque você foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque é pra quem sou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Você viu um agora, você não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Errar num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Você tá falando besteira Pra acabar com esse andetique Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Você perdeu pra sua própria emoção Demorou, parceiro, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar você vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um surpresso pra ver se a corda pra vida Então apeta pra cima Pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Que o Adão é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamo assim, então vamo assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou palco, nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral o tempo inteiro Camada, essa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas sobre a unha das palmas É quatro, tem três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo Isso é medo de fim Medo de você Toma só gente O que que cê vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se trocou Você lembra o que aconteceu? Não lembra o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma aí, filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece Que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi o chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando em filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha De você voltando pro sul Brá, 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 brá Passeiro tá gaguejando E o primeiro sai do meu bolso Daqui não tô te escutando Brá, 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 brá Cate na tonada Aprende a passar cabeça E me respeitar agora Boa, bora, bora, brá Brá, brá, brá 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 Brá, brá Você tem bala na minha definição, só que é ele e agora vai ter esse dono Faz qualquer diferença, eu te amazo, tá no meu plano Seu maior campeão, o que cê fez na minha vida? A minha irmã convide um e um ano Tá suave, parceira, eu tô tranquilão Se eu corre aqui, ninguém desacredita Sinta a vitória da sua parceira é fácil Só que a vitória tá tomando que cê nos fita Tá suave, faz o irmão parceiro tá Isso com o gatinho, então você apanha o filho no bloco Eu vou trocar a vida, então vai trocar de lugar Tô que fazer, sabe que mamãe na minha mano Você fala, mas eu sou que tá na paz Até porque mano, ele fala, você que não tem tudo Ele sabe que ele vai comer, mas nós Ele tá falando que a vitória dela, ela não fita Por isso eu te digo nessa voz Então eu te digo que o trabalho é em conjunto Por isso que a minha vitória é vitória para nós Presta atenção que agora sua mente é burra Ela ganhou a de quarta, porque a de segunda só toma surra Ei, cê tá ligado assim na parada Sinceramente, faz alguma coisa na tua vida Depois que cê se chama minha caminhada Rapazê, tá ligado nessa cinta Que eu sou soldado, eu não fico na tenteira A diferença é que cê falou uma cinta E eu te explico o mundo que cê deu uma pena Cê falou, ganhou a de quarta São de segunda, tá grito em cadena É que pra mim não é subir aqui em cima Pode que passar tudo no geseira Demorou, eu sei que ia assim na pasta Bom, assustou pouco Mas não adianta você vencer Trecer na batalha Se torna a vitória dos outros Passa agora, agora Sabe por quê? Eu vou ter que se matar Realmente, se enganou a via pra caralho Se mandar passar na galharia Se o prazo não tivesse lá Ué! Vamos ver, vem, 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 vem Eu não quero falar de segunda pela passada Por isso que agora que você vai ser quebrada Agora eu mato, maio, caminhão e último campeão Pra você que a sua logística é comprada É maldito Só que agora eu digo aqui na moral Eu não ganho uma balha atrás de segunda Me diz quem é que perdeu pra mim lá na final